Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane do canal Flores e Espinhos e hoje eu vim fazer um plantio de alface americana, quatro estações, olha que linda que fofa né? O sol aqui já está forte gente, não sei se esse vídeo vai parar no meio, não sei mas vamos ver aqui ó, vou também plantar semente de abobrinha, de tronco né? Aquelas abobrinhas que fica pequena, o pezinho, mas dá várias abobrinhas e eu vou plantá-la aqui ó, nesta bacia que está com algumas alfaces já plantadas gente, tem três, quatro alfaces, mas eu vou dar uma fofada nessa terra aqui, dar uma melhorada, vou colocar aqui ó, uma terra já preparada com esterco de gado, esterco de galinha, humus de minhoca, tem casca de ovo e tem forte plantio e também tenho aqui no borrifador uma água com fertilizante e vamos lá né gente? Eu vou começar tirando essas plantas daqui ó, essas crássulas, tirando essas monalisa daqui para dar espaço para plantar as sementinhas, vamos começar por essa aqui, que é uma Fred Ives, vou colocando aqui no chão, é uma coisa rápida gente, não vou fazer muito, muito rodeio né? Porque o sol tá quente hoje, graças a Deus né? É bom quando ele tá quente porque esses dias tá muita chuva e aí as plantas ficam tudo, aqui é uma monalisa, tá bem grande já, as plantinhas ficam tudo gente, muito molhada, tem umas que apodrece e aí não é legal né? Fica muito ruim, vamos aqui tirar essa crássula, olha, olha o tanto de terra que sai junto com ela gente, ela tá bem enraizada, muito linda ela, mas eu vou replantar ela em outro local depois, agora não né? Porque esse vídeo eu vou só fazer um vídeo rapidinho mesmo, só para renovar essa terra e plantar novas hortaliças, porque gente a hortaliça tá cara né? E a gente tem que fazer o nosso plantio, temos que aproveitar o espacinho que a gente tem para plantar. Aqui é outra crássula, que no vídeos anteriores aí gente, eu tirei toda, cortei todas as artes florais dela né? Aqui tá bem duro para arrancar, mas arrancou, olha como é grande, muito grande. Eu vou colocar tudo no chão aqui, depois vai ter crássulas para todos os lados e aí gente, vou fazer novos vasos com ela. Olha aqui como a terra tá bonita ainda ó, tirar só esses matos e vou renová-la para ficar bem forte para fazer o novo plantio. Aqui também tem um sedum, vou tirar daqui, tirar esses matinhos. Gente, se você gosta desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like, deixa seus comentários, suas dúvidas né? Seu cultivo, é algum algum ensinamento aí para mim que vocês né? Saiba aí que dá certo para vocês, podem me falar né? Deixa aí para mim que eu respondo todos gente, vejo todos os comentários, respondo todos com o maior carinho. E claro, se inscreve né gente, para me ajudar aí a dar uma decolada nesse meu sonho. E vamos lá. Essa cebola, gente, gente, ela tá bem grande né? Aqui tem um bichinho gente, olha, vou jogar para lá. Essa cebola tá bem grande, dá uma pena de tirar ela daqui, mas eu tenho outra cebola ali bem grande também. E o que que eu vou fazer? Eu vou cortar elas assim para deixar só os troncos aqui para mim poder renovar ela né gente? Então eu vou cortar aqui junto com vocês ó. É simples. E essas cebolas já vai servir para mim usar agora na Semana Santa né gente? Semana que vem já é a semana agora que vai entrar né? Que hoje é domingo gente, eu tô fazendo esse vídeo no domingo e vou subir amanhã né? Que é segunda-feira para vocês aí no YouTube. Então é essa semana que tá entrando já é Semana Santa né? Então eu já vou aproveitar essas cebolas e vou fazer a minha muqueca de peixe né? Na sexta-feira, na quarta-feira. Eu gosto muito de um peixe gente. É muito bom. Uma tortinha de sardinha e a gente já vai usar essas cebolinha aqui. Se for muito excesso de cebola para mim eu vou fazer a doação para minha vizinha né? E assim a gente não desperdiça. E a gente tá renovando né? A gente renova aqui o plantio e já já consomem aquilo que já tá bom para consumir. Olha que linda gente. Que espetáculo né? Muito lindas. Então eu coloco aqui e pronto gente. É assim que eu faço eu faço a poda né? das minhas cebolinhas e vocês podem ver que a minha cebola tudo é bem grossa gente. Porque quando elas estão já bem grossas eu começo a fazer essa poda aqui. Renovo a terra e coloco novas adubações. É assim que eu faço para as minhas meninas ficarem sempre bonitas. Agora eu vou fofando aqui a terra perto aqui das dessas meninonas né? Para colocar o novo adubo. Colocar a terra nova né? Adubada. E com isso vai ajudar bastante a renovar elas. E daqui uns dias elas estão tudo grande gente. Tudo bem grande. Que isso é que que faz a gente ficar feliz né? É ver que as nossas hortaliças tá ficando cada vez mais bonita. E a gente tem que cuidar cuidar claro né? A gente tem que fazer o possível para deixar ela sempre bonita. E nada do que uma adubaçãozinha né? Fofar a terra, renovar a terra para deixar elas lindas. Gente eu também tenho esse manjericão roxo olha. Eu vou também replantar nessa bacia. Eu sempre quis ter um roxo. Eu tinha bastante do outro do verde. Mas aí acabou. Agora eu comprei um desse roxo. Gente vamos lá colocar a terra adubada. Pode ver que a diferença da cor das terras para a cor dela que já tá desgastada. Tá bem diferente. E aí a gente vai fazer essa adubação aqui. Com bastante esterco de gado. Esterco de galinha gente. Eu gosto muito. É muito bom para as plantas. Sem falar em outros né? Nos outros que eu coloco aqui. Para turbinar a terra. Aí vamos aqui ó. Perdoe aí pela cachorrada que já começou né? Os cachorros já começou a dar o ar da graça aqui. Mas não tem nada não gente. O importante é a gente fazer o vídeo. Ficar bacana aqui. Colocar a mão na massa. É isso que eu gosto. Colocar a mão na massa. E lá se vem um avião. Esse avião é de lei né? Toda vez que eu tô fazendo um vídeo ele sempre passa gente. Aqui ó. Aqui ó. Aqui a gente vem aqui. Coloca tudo aqui ó. Bonitinho ao redor. Da cebola ó. Tira daqui do meio da mudinha de alface. E deixa assim gente. Olha que lindo. E aqui quando chover. vai espalhar tudo né? Vai entrar para as raízes das plantas. E antes da chuva gente. Eu vou claro. Eu vou dar uma pequena adubada com a com o adubo que eu trouxe aqui líquido. E vou dar essa turbinada antes da chuva. Porque eu não sei realmente se vai chover hoje né? Solzinho até que tá gostoso. Aí eu não sei se vai chover. Mas aqui eu vou colocar mais um pouquinho aqui ao redor dessa dessa couve. Porque eu quero que ela também se renove e fique bonita gente. Ela tá ó. Vários bebezinhos aqui. Eu vou até tirar um aqui ó. Aproveitar. Olha a variegata né? Couve variegata. De tanto eu comer as folhinhas dela ó. Tá devagar e também por falta de adubação né? Então eu vou plantar essa mudinha aqui também. E eu vou começar tirando essas folhinhas mais velhas gente ó. Aqui. E a gente coloca só as mais novinhas aqui ó. E ela vai... Vou começar plantando ela aqui ó. Esse cantinho aqui ó. Dá uma encaracada aqui. E já é. Aqui as alface tá indo bem. Olha. Tirar a terra aqui do meio. Essa aqui também tá indo bem. Essa daqui ainda tá pequenininha ainda. Vamos também plantar logo aqui o manjericão. Eu vou plantar. Eu vou plantar ele aqui gente. Olha. Esse ladinho aqui. Fiz o buraco e vou encaixar aqui. Essa terra dele aqui. E só voltar a terra aqui pra... Pra cima dele. Essa terra adubada. E ele vai ficar... Lindão daqui uns dias. Ele tá bem grande gente. É muito cheiroso. Essas florzinhas atraem muitas abelhas. Então eu acho uma fofura gente. Eu acho muito lindo. E também gosto de colocar na comida. Fazer um chazinho né? Então vamos aqui plantar primeiro alface. Quatro estações. Né? Crespa né? Americana. Sei lá como é que eles chamam. Vamos começar. Aqui... Como já tem uns pezinhos aqui né gente. Eu quero colocar essa que é de outra cor né. E vamos aqui começar. Dando uma... Uma abertura aqui ó gente. Olha. Faço essa aberturinha. Vai colocando a semente né. Vamos ver aqui. Eu não sei se... Ó. Já tá caindo ó. A sementinha. Você vai colocando até quando você ver que deu certo. Pronto. Ó. Aí sementinha bem fininha aqui no meio ó. Bem pequenininha. Aí a gente volta com a terra aqui só cobrindo. Um pouquinho ó. Pronto. Essa vala aqui. Já foi vários. Vai ter vários pezinhos de alface. E eu só vou fazer essa. Porque quando crescer. Eu vou dividir né. E vai... Dá para espalhar para vários lugares. Colocar em garrafa pet né. Não vai ficar só aqui não. Porque aqui não cabe tudo. Aí eu vou abrir outra vala aqui. Outro buraquinho aqui ó. Assim rasinho. Para colocar a semente da abobrinha. Porque a semente da abobrinha é grande gente. Olha. Deixa eu colocar aqui para vocês ó. Ó. Já caiu uma lá ó. Então eu vou espaçar elas aqui ó. Outra aqui. Outra aqui ó. E outra lá. Tá. E essa última eu coloco para lá. Olha como ficou. Então ficou uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. É... Sementes. Aí eu vou cobrir aqui ó. Um pouquinho. O sol aqui está atrapalhando um pouco gente. Olha. Pronto. Dei uma coberta aqui. A cobertura. E pronto gente. Já está plantado a semente da alface. E a semente da abobrinha. Não vou plantar muita semente de abóbora. Que ela. Eu vou depois eu vou tirar ela daí. E plantar em outro lugar né. Então não vou. Plantar muito não. E vou deixar. Né. Essa. Essa. Quando elas nasceram. Eu vou espalhar as alfaces né. Na. Na bacia toda. E o que. O espaço que sobrar. Eu vou deixar os pezinhos da abóbora. Se ficar abóbora. O pezinho de abóbora ficar muito grande. Da abobrinha. Eu vou mudando para outros. Outros recipientes né. Então é isso gente. Aqui já é né. Aí aqui gente. Vamos colocar. Né. Já a. A adubação. É. Misturado na água né. Vamos colocar aqui ó. Não trouxe o borrifador né. Poderia ter trago. Mas não trouxe. Mais vamos colocar aqui ó. Um pouquinho. Com carinho. Com amor que dá certo. Olha o que que eu faço aqui ó. Bem baixinho para não tirar. As sementes do lugar. E aqui já ajuda. A semente. Né. E já é uma adubação. Maravilhosa. Maravilhosa. Para as plantas. E aí já é. Já foi né. Olha aqui os granulados aqui na minha mão. Ai. Cansei gente. Minhas costas aqui já tá. Dolorida. Então gente. Aqui vamos só esperar o resultado né. Pra daqui um. Umas duas semanas. Eu não sei quanto tempo que elas vão durar para nascer. Mas eu plantei aqui ó. Alface. Quatro estações. Roxa. E. Bem. Plantei também abobrinha gente. Então foi. Alface. Quatro estações. Roxa. E abobrinha. E. Vamos finalizar o vídeo né gente. Então. Tchau. Daqui uns dias. Daqui umas semanas. A gente vê o resultado das bichinhas que foram plantadas né. Até. Meu povo. Tchau.